Depois da saída dos metalúrgicos, o exército ocupou as instalações da Companhia Siderúrgica Nacional. O repórter Domingos Meireles mostra como ficou a empresa depois dos incidentes. As marcas da violência estão espalhadas por toda parte. Tratores, empilhadeiras e até caminhões foram queimados durante o conflito entre operários e tropas do exército. Nós estamos na searia da Companhia Siderúrgica Nacional. Foi aqui nesse lugar que a maioria dos operários esteve concentrada vários dias para garantir a ocupação da fábrica durante a greve. Aqui nesse lugar foi travada uma verdadeira batalha campal. Nem mesmo as bicicletas dos operários escaparam do quebra-quebra. Os pátios internos da siderúrgica amanheceram cheios de canos, tambores e pedaços de ferro usados no confronto entre os trabalhadores e as tropas do exército que ocuparam a usina. Durante todo o dia, a Companhia Siderúrgica Nacional parecia uma fábrica abandonada. Apenas os serviços essenciais estão funcionando. Para evitar que os operários voltassem, o exército ocupou os principais pontos de acesso da usina e as áreas que garantem o funcionamento dos altos fornos. Com a greve, a Companhia Siderúrgica diz que deixou de produzir mais de 50 mil toneladas de aço e ferro. Aqui no hospital da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, até agora foram atendidas 40 pessoas, 5 militares, 1 jornalista e 34 operários da usina. Mas apenas 6 continuam internados. Esses operários foram baleados, mas não correm mais risco de vida. Na cidade de Volta Redonda, o clima durante o dia foi de muita tensão e expectativa. A prefeitura dispensou os funcionários e o comércio fechou as portas. O maior movimento era dos grevistas. Os operários da usina passaram a manhã concentrados em frente à sede da prefeitura, realizando várias assembleias para discutirem o destino do movimento. Depois passaram o resto do dia aqui em frente à capela do cemitério, aguardando a hora do enterro dos operários que foram mortos durante o conflito.